Galera, agora vamos fazer um vídeo aqui Vamos copiar um vídeo aqui do Facebook Num rapaz que tirou a jaca inteira Sem desmanchar os falos, hein? Vamos tentar, hein? Vamos lá Vamos lá Uma jaca grande Dá um pouquinho mais de trabalho Olha, repare que já dá para ver já os falos Olha aí, galera Saindo inteira Que beleza Olha aí, pessoal Olha que maravilha Que beleza Olha aí Legal Nossa, que delícia Oh, beleza Deu certo, hein? Valeu